A Comissão de Constituição e Justiça do Senado só vai se reunir na próxima semana para começar a discussão sobre a PEC da transição. Segundo o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, a ideia é só colocar a PEC em votação após acordo com a Câmara dos Deputados. Uma emenda constitucional não se trata separadamente com um prazo tão curto. Tem que compatibilizar o calendário da Câmara com o calendário da Câmara. O autor da PEC, senador Marcelo Castro, acredita que o próprio presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, será o relator da proposta. Há uma grande chance que essa relatoria fique com ele. Ele pode avocar para si, é uma prática corrente aqui no Congresso, ele pode avocar para si a relatoria. Marcelo Castro, que é também relator do orçamento, ressalta a necessidade de a PEC ser aprovada rapidamente para que isso não atrapalhe a votação da Lei Orçamentária de 2023. Nós precisamos estar com tudo isso aprovado antes do dia 16 de dezembro, quando nós iremos aprovar o nosso relatório aqui na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. O calendário é apertado para votar uma proposta de emenda à Constituição que exige quórum qualificado e precisa ser aprovada em dois turnos, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Além disso, os senadores de oposição ao governo eleito pretendem debater em audiência pública os impactos fiscais da PEC. Apesar das dificuldades de prazo, a expectativa do presidente do Senado é votar a proposta em plenário já na semana que vem. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Então, deve andar já nos próximos dias imediatamente com um senso de urgência e de prioridade a PEC da transição, primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Então, eu acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação.